Notícias da semana com o El Periodista de Livramento. Uma prisão em flagrante feita pela Brigada Militar na sexta-feira, eu não vou falar a cidade ainda, chamou a atenção pela maneira como uma carga de fumo furtada estava sendo transportada. Dentro de um automóvel Peugeot 206, foram apreendidos quatro fardos de fumo, ainda etiquetados que haviam sido furtados momentos antes. O Peugeot já vai manter na tela aí. Vou tirar a minha cara e botar... O condutor do carro, um homem de 42 anos, conhecido pelo envolvimento com um furto de tabaco, foi preso em flagrante. A imagem é maravilhosa. Meu chapéu. E o pneu de trás furado. Será que é a polícia que furou para fazer ele parar? Mas ele está mais murcho, senão teria mais no chão, eu acho. Cara, o cara botou um fardo de fumo no banco do carona, um fardo de fumo no banco de trás, e mais um fardo de fumo ou dois no porta-mala. Fora que o Peugeot também estava fumando, largando fumaça. Cara, parece um carro do... Com a mistura de óleo pelo escapamento. Do Titi Chong, cara. Tem um filme do Titi Chong que eles andam num carro de maconha. Quando eu vi a foto, parecia que era um carro carregado de maconha. Mas acho que nenhum traficante ia carregar. Não, jamais. Até porque maconha é muito pior. Não chama muita atenção ali um Peugeot esse aí com fumo. Ninguém vai parar. Mas os caras falaram o seguinte, que ele já é conhecido por ser um ladrão de fumo. Eu acho que esse cara já tocou o foda-se. Ele leu aquele livro, a sutil arte de ligar o foda-se. Ele pensou, foda-se. Se me pegar, foda-se. E aí carregou o carro de fumo e saiu azulando pela BR de Peugeot 206. Esse livro não era aquele escritor famoso Arthur Gubert? Qual? A sutil arte de ligar o foda-se? Infelizmente não. Se tivesse sido, eu tava tocando muito mais o foda-se, porque eu ia estar muito mais rico. Mas não fui eu que escrevi. Não, não ia estar aqui. Não ia sim, eu ia estar aqui, porque aqui eu venho pra me divertir, não pra ganhar dinheiro. Alcemar, quantos cigarros tinham ali, mais ou menos? Ali é o... Ali nós temos que passar pro especialista, que é o Nico, né? O Nico vai saber. Ah, sim, é verdade. É verdade. É a transição do personagem. Pode colocar a foto de novo, Barreto. Bota ali, Barreto, por favor, a foto pro Nico. Vou até tirar a trilha aqui pra ele poder... Diminuir a trilha pra ele poder... Cada tripa daquelas ali que tão saindo, o cara faz de 10 a 12 cigarros. Cada tripa? Aquela merda ali do amortecedor do cabô, ali do cabo de vassoura. Sim. Aí tem mais... Tá, mas isso aí é uma tripa de folha? 150 mil cigarros. Aí nesse carro? Nesse cigarro. Tá, mas o que ele faz com esse fumo? Porque precisa ainda passar pelo processo, né? De refinamento e tal. Mas é um bom fumo pelo jeito. Pela cor? A coloração dele. É. Parece ser bem legal. Tu gosta de fumar, né? Somelier. Tá somelier de cigarro, né? Mas garro... Charuto também, não? Ah, mas charuto... Que gatinho, amor. Qualquer coisa de fumo, combustão. Eu só não vou no vape. Não vai no vape. Porque é um vape fódigo, cara. Sabe que hoje eu vi, Nico, uma propaganda de um vape que faz bem pra saúde. Uau. É um vape que ele tem essências de vitaminas que tu puxa. E aí a propaganda era umas minas fumando na academia. Enquanto fazia exercício. Vape de creatina. É, um vape saudável, que ele melhora a vida. Vape de whey brodain. Um vape de... Isso aí, dessas coisas aí que a gente toma. Um...